Então é hora de a gente dar uma folhadinha em alguns quadrinhos aqui, hein? Então é isso, meus amigos. Fiz algumas compras aqui na loja da Panini, vários quadrinhos aí, né? Eu já tirei da caixa e tem aquela toda situação envolvendo coronavírus e assim por diante, né? Então a gente tem que tomar uns cuidados aí. Então eu já tirei das caixas, tirei os plásticos e tudo mais, já me livrei. E vamos dar uma olhada de qualquer maneira, né? Dar uma folhadinha, ver como é que estão os gibis ali, como é que tem o acabamento dos quadrinhos, tem coisas novas aqui da Panini. Então sem mais delongas, vamos lá e foi! Então vamos lá, meus amigos, ver aqui as edições. Então eu já tirei da caixa, joguei fora, já tirei o plástico e assim por diante. Vamos dar uma olhadinha em todas as edições e ver como é que estão no interior das páginas aqui, né? E enfim, vamos fazer um grande apanhado aqui das edições, beleza? Vamos começar com Liga da Justiça então. Então Liga da Justiça do Snyder, aquela coisa difícil, né? Mas estamos indo aqui. Bom que tem os desenhos do Jorge Jimenez, né? Pelo menos o desenho colabora. Mas confesso aí que os roteiros realmente têm sido bem a desejar o negócio, né? Não sei quanto a vocês, o que vocês estão achando aí, meus amigos? Mas pra mim tá difícil. Oh, meu Deus. Mas eu tenho acumulado algumas edições e tentado ler tudo ao mesmo tempo, assim, sabe? Pra conseguir tirar o melhor proveito. Porque se eu for lendo assim de vez em quando, mês a mês, assim, confesso que eu vou me perdendo as histórias porque eu esqueço elas. O tamanho é a encheção do saco desse negócio, né? Mas, anyway, né? O John tá ali, né? Que bom que o John tá aparecendo. É, é... Eu ainda não comecei a ler essa parte aqui, né? Mas diz a lenda que essa saga aqui da sexta dimensão é a melhor coisa que o Snyder fez, né? E algumas pessoas já me disseram que não é bom esse negócio. Então se isso aqui é a melhor coisa que tem no Snyder, imagino que é a pior, né? Mas, enfim, de qualquer maneira tá aí, né? Próxima edição tem as mais coisas aqui. Inclusive tá aqui o checklist, né? Superman Ano 2.1, Superman Catochas, né? Blá, 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 blá. Tem Coringa, um sorriso de matar até, hein? Então tá aí, meus amigos, fechamos o Liga da Justiça. Inclusive tá aqui a quarta capa. Beleza? Vamos pra próxima edição. E nós temos aqui Batman Maldição do Cavalho das Trevas, livro 3, de abril de 2020, meus amigos. Deixa eu só arrumar o microfone aqui. Beleza? Então aqui a edição número 3, né? Dessa saga que tem sido bem interessante o negócio. Tem sido bem bacana o trabalho aqui do Shamurf. Inclusive é uma coisa que eu recomendo. Estou fazendo até reviews separado de cada edição dessa minissérie aqui pra trazer pra vocês. Porque é um material que eu acho que vale a pena ser acompanhado, assim, né? A gente ir nos detalhes, assim, vendo, né? Então tá lá. Não só pelo texto, mas principalmente pelo desenho, né? Do Shamurf, que são bons. E aqui já tem um spoiler, hein? Ó o spoiler. Spoiler! E a gente sempre tem aqui um preview da próxima edição, né? Será que o Gordon morreu mesmo nessa edição? Rapaz. Mas ok, tá aí a quarta capa, né? Uma Arlequina e o Batman. E aqui tem a Arlequina, o Buddy Lou, que são as hienas da Arlequina. E o Batman também, né? Shamurf com o Matt Hallsworth. Nome difícil, hein? Beleza? Então vamos pra próxima edição. E aí chegamos a Batman 37, de abril de 2020, 990. Que é o confronto final, diz a capa aqui, né? Desenhos do David Finch. Nós continuamos aí, ó. Propaganda aqui do relógio dos finais. Daqui a pouco já aparece por aqui. Uns picapes. Mas tá lá, então. Continuando aqui os desenhos do George Fornes e Mikkel Hanin. Temos aqui, então, o Batman se fodendo com o Ben, né? Enfrentando o Ben na porrada. O Batman mulher, né? Aqui tá passando por vários momentos aqui, né? Da fase do Tolkien e dos seus desenhistas aí, né? Interessante. Aqui o Ben quebrando o Batman. Again. Já tem no canal o review dessa saga por completo, meus amigos. Dá uma olhadinha. O nome do vídeo é, acho que é review mesmo, a queda e o caído. Eu não traduzi pra a queda e aquele que caiu, tá? O título do vídeo. Porque o nome da saga aqui, que a Ben colocou, é a queda e aquele que caiu. Eu coloquei a queda e o caído. The Fall and the Fallen. E aqui nós temos, então, o sol do Mikkel Hanin. Eu acho que aqui o... Depois que o Batman foi quebrado, né? O Thomas Wayne, do Flashpoint. Pegando, então, o Batman do Swain e levando o deserto. Quem conhece essa música é velho, hein? Só queria dizer isso. Mas tá lá, então, aqui. Essa história é interessante. O Thomas Wayne explica um pouquinho porque ele quer fuder a vida do filho dele. Malucos qualquer aí, né? E aí nós vamos chegando aqui pro momento... Essa penúltima edição até desse arco. Mês que vem já tem o final, aquele que caiu. E esse mês que vem a gente já tem a Cidade do Ben também, que é o último arco aí. A última fase... O último arco da fase do Tom King, desculpa. Propaganda aqui de um sorriso do Matal, tá legal, hein? Muito bonito. Então tá aí, meus amigos. Quase acabamos a fase do Tom King, hein? Quase acabamos, meus amigos. Então, vamos pra próxima edição. O relógio do estudo final, meus amigos. Número 12, 9,90. Essa edição tem mais páginas e a Panini manteve o 9,90. Ok, que bom, né? Aqui nós temos a capa do Superman colocando-se em cima do relógio do estudo final, né? Relógio do estudo final, coisa que existe mesmo, né? No mundo real. Nosso mundinho que nós vivemos aqui. E aí, meus amigos, o bicho vai começar a pegar aqui, né? Temos o... Eu só achei estranho... Eu não sei se tinha outra capa variante disso aqui, porque a Panini não usou nenhuma capa variante. Nenhuma capa normal, desculpa. Do relógio do estudo final. Sempre colocou as capas variantes. Pra ilustrar as capas aqui do Brasil, né? Na última edição eles resolveram colocar a capa normal. Que inclusive dá, tipo, ó... Você abre aqui, cai aqui, né? Tipo, que nem o Watchmen. As outras edições não tiveram isso no Brasil, porque ela usou capas, né? Alternativas. Sei lá... Por que que eles resolveram usar agora isso, né? Só porque tem um símbolo sangrando do Superman? Não tá bom, né? Eu, às vezes, não concordo muito com as capas escolhidas pelo marketing da Panini. Mas... Bom... Quem sou eu pra reclamar, né? Mas tá lá, então. Nós temos, então, um confronto do... Doutor Manhattan com o Superman, né? E aqui, altas revelações, né? E é muito bom que no Brasil não atrasou nada. E a gente pôde acompanhar a mesa meio certinho, né? Isso deve ter sido bem melhor pra quem tá valendo pelo Brasil, assim. Porque pelos Estados Unidos, foi uma bosta. O hype foi se esvaziando, assim, muito fortemente em relação a essa história. Que bom que aqui no Brasil deu certinho, né? Mas tá lá, então. A escuridão, a escuridão... A escuridão, a escuridão... E aí nós temos aqui, então... O Superman sendo... Descoberto várias vezes, né? E o Superman não perdeu nos pais do 952. E aí surgindo lá todo mundo, né? Sociedade da Justiça e assim por diante, né? A legião... Dos super-heróis também. Tá lá, né? Nasce a Terra 2. A Terra 2 é a dos heróis da Era de Ouro, né? Aí nós temos a Terra 1. A Terra 1 torna-se a Terra... Em 1985, é da crise da Anticipa das Terras. Depois o ponto de interagnição. Terra dos 52. E aqui nós temos o ano 2020. E aqui eles já dão indícios sobre... A quinta geração, né? Inclusive por isso que tem aqui, ó... É aqui? Acho que é pra ser, né? É. Por isso que tem aqui, ó... O Luke Fox lá. Que é pra ser da quinta geração Batman, né? E deve ter outras coisas envolvendo aí os outros personagens... Que mais pra frente devem assumir as gerações... Se isso se manter na DC, né? Com pandemia... Com um dano de dia caindo fora... Não sei como é que as coisas ficaram acertadas. Mas de qualquer maneira tá aí, né? Daí se resolve a questão do Watchmen também aqui, né? Que foi trazido pro universo total aí... E teve suas resoluções aí também por aqui. Tá lá. O fim está próximo. Tá, tá, tá. Aqui nós temos a... A Espectral e o Coruja também, né? E daí fecha com o Dr. Manhattan aqui. John me chama de Clark. Então tá aí. E acabou. Né? Acabou essa minissérie aí que eu achei legal. Eu preciso fazer um vídeo dela. Especificamente, né? Pra trazer as minhas considerações pra vocês. O que eu achei desse trabalho. Mas antes de bom eu já digo que eu gostei desse trabalho aqui. Eu gostei do trabalho do Jones e do Gary Frank. O que ferrou mesmo foram os atrasos. Os atrasos realmente pegou a galera assim de uma maneira que o hype se perdeu, né? E os atrasos também fizeram com que esse quadrinho... Meio que fosse... Não fizesse parte direito da DC mais. Sei lá. Fico muito confuso. Mas tá aí. Show de bola. Vamos pra próxima edição agora. E agora a gente vai chegar nos encadenados aqui, né? Liga da Justiça. A liguinha. Volume 4. JTMD Mateus. Kate Giffen aqui, meus amigos. Fechando aí a primeira fase desses encadenados pelo Panini. A gente não sabe se vai voltar. A Panini já deixou claro que... Ela não cancelou ainda. Mas a gente realmente não sabe se não foi cancelado, né? Pode ser que ela resolva cancelar daqui a pouco. Então a gente não sabe como é que tá. Mas é um material que eu torço pra continuar, pelo menos. Desse formato aqui de publicação, né? Então vamos ver o que acontece aí, né? Mas as histórias têm sido legais. Já falei no canal dos três encadenados das minhas resenhas rápidas. Dá uma conferida aí. Olha o Batman aqui. E é um material assim que... Pra mim vale a pena dar uma acompanhada, sabe? Eu acho que o Batman tava meio peladão aqui, hein? Deixa eu ver. Tava de cueca. Ou não. Não, aqui é o Besouro e o Gladiador. Batman é esse aqui, né? Ou esse aqui é o... Não, esse aqui é o... Não, é o Batman. Acho que é o Batman. Disfarçado de Maxwell Lord. Então tá aí. Olha o lobo aparecendo aqui. Primeiro aparecendo o lobo. Se eu não me engano. Lobo. Lobo. Não, acho que não é a primeira apareção do lobo, não. Tô me confundindo. Ah, e o Guy voltando, né? O Guy voltando é o que ele era. She's big. She's mad. She's big. A fúria of barda. A fúria da barda. Tá lá, hein? Mais uma história engraçadinha da liga, né? Como se as de todos os outros não fossem. Mas é interessante, hein? Aí, ó, o Guy. I'm back. De volta às origens. Agora o Guy voltou, hein? O Guy voltou. É o cara que traz toda a personalidade pra liga, hein? Essa liga especificamente aqui, né? Olha o bardo superman. Se hoje é terça, aqui pode ser apocalipse. Eu perdi a piada, hein, pessoal? Peço. Se hoje é terça, aqui pode ser apocalipse. Confesso que eu perdi a piada. Foi mal aí, né? Galera do quarto mundo aqui, rolando a solta, hein? Apocalipse. Uau! Muito divertido esse trabalho aqui da Liga da Justiça, né? Eu acho que o Tom King deveria escrever a Liga da Justiça e reviver esse material aqui, sabe? Reviver a Liga da Justiça engraçadinha. Porque ele sabe fazer material de humor também, eu acho. Por mais que ele faça muito daquelas histórias mais dramáticas, mas o humor dele é legal, sim. Eu acho que ele poderia fazer isso. Ó, Liga da Justiça versus Liga da Injustiça. Olha lá, hein? E aí fechou, né? Ficou curioso para saber o que aconteceu? A história continua em invasão. Encadernado da Panini? Acho que não, né? Voltei. Ó, reúne as edições 17 e 23 em 184 páginas, meus amigos. Então tá lá. Tem uns paralelos aqui, né? Então vamos para o próximo encadernado agora. Liga da Justiça Dark, volume 2, James Tire and the Fort, com os desenhos, acredito, Álvaro Martínez Bueno, Raul Fernandes e Brad Anderson. Ou alguém tá fazendo as cores aqui. Eu acho meio confuso quando vem todos esses nomes junto aqui. Mas anyway, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Roteiro de James Tire, desenhos do Álvaro e do Miguel. Arte final do Raul e do Miguel. O Miguel desenha e faz arte final. E o Brad Anderson faz as cores. Muito que bem, Brad. Muito que bem. Ó o morcego humano aqui. Pois olha, vamos lá então. O trabalho da Liga da Justiça Dark tem sido interessante. O primeiro caderno eu gostei. O segundo lá, que era aquele negócio com o crossover da... Com a revista Mulher Maravilha, eu achei meio louco. Mas eu achei louco também as publicações da Panini. Que ela publicou primeiro o da Mulher Maravilha lá, do crossover. Depois publicou a Liga da Justiça Dark número 1. A gente ficou meio perdido. Mas agora parece que a gente vai nos trilhos aqui, né? E tem um... Acho que um foco legal aqui no morcego humano, pelo que eu tô vendo. Ó, tem o... Esse bicho maluco aqui também. Tem sido um trabalho interessante ainda. Que vai ter série até agora, né? Na HBO Max, a Liga da Justiça Dark. A Liga da Justiça Dark, versão brasileira VTI Rio. Será que vai ser dublado pela... VTI Rio? Será que existe essa empresa ainda? Espero que exista, né? Tá lá. É outra espécie o nome, né? Faz tempo que eu li o encadenado primeiro lá da Liga da Justiça Dark. Ó, Constantino. Constantine. Constantine, Constantine. Ah, caceta. Tá lá. Ih, rapaz. Ó, outra espécie veio no bichão aqui. Interessante, né? E aí vai indo... Ah, calma aí. O encadenado não quer virar as páginas, né? Eu acho interessante a Mulher Maravilha estar participando dessa Liga aqui. Porque a Mulher Maravilha tem muita ligação com a magia também, né? Mais que, sei lá, Superman e o Batman, por exemplo. O Superman tem fraqueza quando a magia, né? Eu acho que a Mulher Maravilha é uma boa personagem pra liderar. Ó, a Liga da Justiça completa aqui. Tá aí, né? Vamos que vamos, né? Tô dando todos os spoilers possíveis aqui, meus amigos. Quem entra na chuva, entra pra cima e olhar. Próximo volume, um novo destino revelado. Tá lá, então. Que Mulher Maravilha. O Unique é as edições 7 a 12 de Liga da Justiça Dark. Just a Sleep Dark. Abril 2020, 22, 90, meus amigos. Tá aí mesmo o negócio que tem sempre aí, né? Fechado? Vamos pra próxima edição. Quase fechando, meus amigos, então nós temos Batman, O Último Calor da Terra, livro 1, né? Esse formato diferente, ele é um formato maior que o formato americano. Não sei por que a Panini optou por isso, porque eu acho que nos Estados Unidos não é esse formato. Eu acho que é o formato americano, se eu não tô enganado. Eu acho que eles quiseram fazer isso por causa desse negócio aqui. Lombada. Eles quiseram pôr a porra da lombada nesse negócio aqui, não sei por quê. Eu não sei por que há necessidade de colocar lombada nessas coisas aqui. Mas, enfim, né? E aí nós vamos lá. Essa história aqui, que ela é gostosa de ler, mas ela tem umas ideias cretinas do Snyder, né? Que, em tese, seria a última história do Snyder e do Greg Capullo, do Batman, que eles começaram a escrever lá, os 9.52. E é, né? Porque tem vários elementos de lá. Mas é uma história que me irritou profundamente. Quem viu meu review sabe o que eu tô falando. Eu fiquei muito puto com essa história no final aqui. Mas você ler ela na edição 1 e na edição 2, o negócio vai ficando bom assim, sabe? Então, vai do seu coração aí, se você quer ler esse negócio mesmo. Se você quer ter uma raiva ou não. Se você é fã do Snyder, você vai curtir. Vai curtir, vai falar que é bom. Se você gosta do Batman aqui, vai falar que é a melhor coisa do mundo. Vai falar, foda-se, sei lá, Daniel Neal. Foda-se Frank Miller. Foda-se todo mundo. Bom mesmo o Scott Snyder. Ele sabe tudo do Batman. Tá aí, né? A seguir. E aí nós temos esse lance do Coringa aqui, né? Com o Batman, né? O Coringa, ele acaba sendo uma cabeça tipo Futurama assim. E o Batman fica levando essa cabeça, né? Excelente, né? Mas tá bonito aqui o acabamento gráfico da revista, né? Panini fez um trabalho legal. Tem aqui um verniz aplicado. Aqui, né? Aqui também. E o desenho tá bonito. As cores também estão bonitas, né? Aqui o verniz também tá aplicado. Aqui não. Aqui tá. Aqui tá também. Legal, né? 11,90. Desconciliar para os 8 anos, 56 páginas. Então já vamos aproveitar e ver a segunda edição. Vamos para a próxima. Tá lá. Aqui o espantalho Bane, né? Que loucura. Isso até eu achei interessante. Isso que foi feito. Pá. Tocou aqui o alarmezinho, hein? Verniz aplicado aqui também, né? Batman carregando. Então o Coringa. 56 páginas. 11,90. Vamos lá para ver, né? Aqui continua interessante a pegada, né? O Snyder aí, né? Melhor roteirista garotada. Melhor que Frank Miller. Melhor que Bill Finger. Melhor que Peter G. Thomas. E assim por diante, né? Trazendo aqui várias aventuras, né? E nós temos aqui o Omega, né? Quem é o Omega? Quem é o Omega? O Omega é o que me irritou no final, né? Não só o Omega, mas essa parada aqui. Mais para frente vai evoluir. Tem uma coisa que eu falo. Puta que pariu, Snyder. Vai tomar no seu pau no cu do caceta, né? É aquele momento que você quer xingar o roteirista, né? Tocou o alarme e ele volta. E aqui nós temos esse lance. Essa ideia envolvendo o Lex Luthor e o Superman. É interessante, mas no tempo me remete muito à Liga das Justiças do Snyder. Por isso eu não curti tanto, assim, sabe? Mas, ok, né? E aqui vai indo. Ó, tem até o Kyle aqui, ó. Que legal. O Alfred ali. E aí o Batman vai chegar até a Gotham City. Contra a Cor das Corujas. Aqui tem o Dick Grayson, né? A batalha final contra o Omega. A seguir. Tá lá, né? Fechada, então, essa edição. E agora vamos para a última edição desta noite. Ou deste dia. Sei lá, que horas você tá assistindo esse negócio, hein? E chegamos aqui a Superman 1, volume 2, meus amigos. Quadrinho que eu já li. Já fiz até review no canal. Mas aqui eu vou mostrar por dentro as páginas, né? Tem lombada também. Assim por diante, né? Ele tá bonita a edição, né? Não posso reclamar disso. Tá muito bonitinha. Verniz aplicado e tudo mais, né? Mas quem viu meu review sabe que eu não gostei muito de algumas partes desse quadrinho. Eu gostei bastante desse começo aqui, que envolve o Clark no exército. Por mais que você fale, puta, o Superman no exército? Mas faz sentido dentro do Superman do Frank Miller. Mas o que me pega é quando chega esses momentos que tem lá o lance da Lorde Mary's lá, né? Que é a sereia. Eu acho meio estranho isso aqui do envolvimento com ela. Essas partes que envolvem a Atlântida é realmente uma coisa que você não curte muito envolvendo o Superman. Na verdade, sim, a origem do Superman, né? Os desenhos aqui do John Romita Jr. estão interessantes, né? Os dois pegando, né? E basicamente assim, é da metade pro fim do quadrinho, você é a Lorde e o Clark se pegando, né? Ele vestindo o uniforme pela primeira vez pra ele querer impressionar o Poseidon. Achei uma bosta, se eu ligar, né? Sem noção isso. Tipo, o cara não vai salvar a humanidade, o cara não vai salvar uma pessoa, o que seja, mas ele vai impressionar o Poseidon pra ficar com a Lorde. É realmente uma perda de tempo isso aqui, né? Inclusive uma minissérie que é em três partes, né? Que acaba rapidinho. Então, enfim, realmente aqui não fez muito sentido pra mim isso. Enfrenta o Kraken, o cacete, a 4. E acaba, né? Realmente não fez sentido pra mim essa parte. E aí nós temos a próxima edição aí, o Clark chegando, inclusive, com o Superman, a Mulher Maravilha e assim por diante, né? Mas tá aí, qualquer maneira o quadrinho está aí, né? Já lido. Vamos ver se a terceira parte se mantém boa. Pra primeira parte eu gostei, primeiro volume. Esse aqui, a metade dele me deixou meio frustrado. Vamos ver como é que é a terceira parte, pelo menos. E é isso, meus amigos. Então foram aí os quadrinhos. Tá aí todos os quadrinhos aqui, né? Que eu peguei pra completar um mês aí, né? Todos aqui. Não sei se tá aparecendo todo mundo aí. Mas tá lá, né? Então agora é a hora de a gente trocar de câmera. Então é isso, meus amigos. Várias leituras para serem feitas aqui, né? Vários quadrinhos. Leituras boas ou ruins, né? Dependendo, né? Snyder, Snyder. Mas ainda assim, leituras interessantes a se fazer, né? E sempre bom ter material pra ler. Agora eu gostaria de ouvir de você. Se você já leu todo esse material, se você quer adquirir, ou se já adquiriu, né? Bem como. Gostaria que você curtisse esse vídeo, compartilhasse com seus amigos. Se inscrever se você é novo ou nova, porque, pô, sempre ajuda o canal a crescer, né? Sua inscrição, seu comentário, sua curtida. E é isso, meus amigos. Eu vou ficando, então, por aqui. Como sempre, no final do vídeo, nós temos os membros do canal. A galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como de você, que faz suas compras através dos links da Amazon Saraiva e do Submarino, que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, e dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima e fui. Agradeço a sua companhia.